Uma das coisas que me interessam muito, assim, recentemente, é pesquisar relações de poder e como o corpo atua nessas zonas, nessas esferas de conflito entre os poderes em questão. Tendo em vista todo o contexto da produção de imagem pelos movimentos de mídia livre, mostrando as manifestações a partir do olhar das pessoas que estavam lá nas manifestações, eu tentei, de alguma forma, criar um pouco essa inversão dessa lógica e problematizar o outro lado, o olhar da polícia. São imagens filmadas pelos policiais que eu me reaproprio disso, com a intervenção das bolas pretas que eu fiz sobre os rostos dos manifestantes, no caso, as imagens estariam lá para mapear os sapatos e associar com as faces. Eu cubro as faces, resgatando um certo anonimato dessa imagem apropriada pela polícia e, no caso, apropriada por mim. Em tempo de faces anônimas, o que fazer com os pés? Então, eu acho que o trabalho sugere essa complexidade, na verdade, contemporânea, que a gente o tempo todo discute o anonimato, a despersonificação das faces dos movimentos sociais e no embate político hoje. E, na verdade, o trabalho mostra que o próprio sapato é uma ferramenta simbólica, expressiva de mapeamento e de reconhecimento identitário. O impacto que é estabelecido dentro de uma residência é intransponível para uma outra residência. Então, a relação que uma empregada tem com um patrão na casa é completamente diferente da relação que ela tem, porque a relação é uma coisa muito viva, muito orgânica, envolve o sentimento. Eu recebi essa câmera para gravar um documentário sobre uma empregada doméstica, Lucimar. Bom, desde que eu me entendo por gente, ela está aqui. A minha empregada é a Valousa, a Vavá. Eu pensei, na verdade, em entregar a câmera para o jovem, porque eu acho que no jovem, entre 15 e 17 anos, estaria ali presente uma certa... uma parcial reprodução das relações de poder da casa, das relações de trabalho também. Ao mesmo tempo, um afeto muito próprio, porque o jovem tem uma relação mais próxima, com a empregada doméstica do que os próprios pais, entra numa relação muito difícil, estranha e confusa, que mostra esse afeto como também um agente principal dessa problemática da relação do trabalho. Estou tentando pesquisar um trabalho que vai envolver o suporte de moedas. Vou problematizar essa relação da produção econômica, de como a monetarização vai trabalhar com uma esfera de singularidade dos operários. Então, eu vou fotografar faces de operário e eu vou imprimir moedas. Cada moeda vai ser diferente e com o rosto de um operário diferente. Então, é uma problematização sobre a produção de valor no contemporâneo e, ao mesmo tempo, a relativização da ideia de valor. Vai ser bacana porque tem uma empresa que confecciona moedas nos Estados Unidos, então eu vou estar em contato na residência com uma empresa que fabrica moedas. Música Música